Buenas galera, bem vindo a mais um vídeo de quem você fala aqui, palaxa, iniciando aqui, tô abrindo o jogo enquanto eu falo com vocês, esse jogo pode causar corrupção, não sei o que, faz o próximo vídeo pra mim, eu sei, não tá parecido pra vocês, mas enfim, enquanto eu dou load aqui, eu vou dar só load mesmo, rápido, vou tentar deliberar o cooperativo Eu quero ver quanta parte você não funciona, eu quero ver quanta parte você não funciona É, tem que fazer, cara, eu acho que eu vou jogar só no mesmo enquanto Deu, pronto, mais fácil Vamos continuar aqui, se não, ninguém vai jogar, é capaz de pular, né, enfim, vamos lá pra tela do jogo Ok, temos esse nosso veículo clássico aqui, então a gente vai fazer o seguinte Nós estamos aqui E a gente não pegou, ah, essa torre aqui vai ser foda Isso aqui a gente tem que ir com o veículo mais pesado, cara Eu acho A gente podia tentar, vamos fazer isso aqui Aí, tá, esse aqui é o botão direito Puxa pra cá Deixa pra cá Deixa pra cá Aí Tá, calma, 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 calma Tem que ser por aqui Eu quase peguei o caminho fodido ali Esse caminho aqui não dá pra passar Eu tenho que cuidar na ponte, de novo Não, vamos capotar nessa Eita Já vamos ligar aqui a A tração, né E daqui a pouco o pessoal já vai chegando Já tem jeito que correr com a gente Olha 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 E tem bastante Pessoa aí pra fazer, hein Eu não sei se vou conseguir liberar aquele ponto lá O carro começa tudo reparado Mas esse jogo aqui a gente vai ter que jogar no hard, hein No hard vai ser foda Ainda mais do jeito que a gente começou já O dia do que a gente já tá ligado O dia do que a gente já tá ligado E aí Parece que até aqui o... Puxa, cara O dia do que a gente já tá ligado Essa mãozinha deixa ficar nervosa, cara Pelo menos não é aquela mão do... Puxa, mano Puts Doido Ó Chegando aqui perto a gente vê que tem um outro caminho aqui também Eu acho que esse aqui também vai pra lamassal Vou tentar esse aqui Vamos ver se esse aqui vai ter muito lamassal Ou depois a gente volta pra fazer esse aqui Olha a gente tenta por aqui Cara, eu acho que... Eu acho que não tem muita escapatória Eu também tenho um beco pra liberar aqui, né? Boa Não, já liberou emissão Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa É, a câmera não senta ali É, tem que ir para a caminheta Ah Não, já vou vir para a caminheta Então, já vou poder vir para a caminheta externa aqui Entrou no barral Não tem noção Então, está ali a tona, cara. Eu acho que talvez, com uma corrente, com essa ideia. Vou tentar pegar pelo canto aqui, olha. Apesar de que não tem que você nunca tem. Vou me enxergar lá e querer coisa que passei. Para me enxergar lá, eu preciso de ponto de... ...amarração, cara. Aqui tem um ponto de amarração. Eu vou tentar atravessar pelo lado de lá. Só que não sei se aquela árvore lá eu consegui alcançar. Aqui é um caminho. Aqui tem um caminho razoável, mas aqui eu me f***, olha. Ah, mas eu vou tentar por ele. Olha um pouquinho que eu fiquei parado aí, olha. Eu vou entrar no barral, olha. Até que está indo. Eu preciso montar esse pedacinho de barulho. Eu acho que vou te valendo. Entra, devagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que vai? Vamos lá. Tirei. Esse é mais que é. Ah, pisa com o cú. Ah, quase do céu que fizemos. Ah, pisa com o cú. É, não tem que escavadeira aqui. Tá Mas que agora Tu limpeça Vamos parar de brincar O gato aqui Caramba Aqui ó Só no MUC E aí Luiz Buenas Caramba Olha o caminhão do outro lado ali ó Objetivo ó O caminhão do Viera do outro lado Quem foi parar lá cara Então tá Vamos ver o próximo objetivo Essa torre aqui Essa torre Tem dois pontos Subida cara Tem um aqui Parece Tem outro Aqui Os dois parecem razoável Cara Então Agora a gente vai tentar vir por aqui ó Senão o Dejim vai ter que botar Procamente de pé Mas não tem nem o de Não Ali eu não vou passar nem a pau Eu tô vendo Esse aqui ó Do meio Ô Zao Acho que aquele do meio Ele não passa Inclusive Meu carro atolou Tão vendo Fiquei parado aqui esperando Dando marca É lá que eu vou sair Ah cara Tem Desculpa Mas Vamos ver Vamos ver Vamos ver se aquela água Lá de trás De uma erguida Ah Droga Eu queria apertar Ali ó Fiquei parada Ah Deixei Um Deixei 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 Feit Precisa Deixei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar o tempo, vamos deixar de dia. Oito e meia. Meia-noite, seis da manhã. Vamos lá. 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 Olha, não mexe nem as coisas. Vamos ver se tem alguém que é mais próximo aqui para resgatar. Vamos lá. Vamos lá. vir para cá. Onde está o rio? Está lá atrás. Melhor entrar por aqui, talvez. Melhor ele vir por trás. Não sei se o caminhão sobe. Vamos lá, queixo duro. Olha o queixo duro, cara. Tem que manobrar para seguir. O queixo duro não vai subir lá. O queixo duro não vai subir de jeito nenhum, cara. Não tem nem combustível no caminhão. Coisa aqui no mapa. Vou ter passado um pouco de gasolina antes. Não tem nenhum veículo na cidade, droga. Olha, vou ter passado um pouco de gasolina, abastecer e aí, se não possa ir. Deve ter que ser combustível, né? Se nós são dois veículos abandonados. Calma, não tem nem essa. Ah, eu achei que não tinha combustível. Não tem sim. Tive só de combustível. Caramba. Vamos lá, vou pisar aqui antes de chegar para o para a gente de tudo depois, só ter que entrar dentro da nossa parte aqui. Tem sedimentos que tá considerando. O queixo de torno número 4 já que rioく as trocas de troca que elas a viagem para a turma ainda inclui. A helt opção. Aqui precisa de poder. Enxه, a灰. E aí desde ele, o queixo te observa aqui no préparjo Ah, tá, vamos estudar aqui o caminho Aquece a subida aqui, acho que ele não vai fazer Talvez melhor vocês mesmos virem por aqui, ó Sobe aqui Vamos tentar Eu já resgatei o risco do carro, né, que não resgata, beleza Só que o caminho eu não resgatei, tá? Agora a função do game, às vezes, da subscrever da voz Eu também achei, cara Caminha Out Aí, acho que talvez agora melhore Deixa eu lá pegar uma cervejinha antes, rapidão Aí Mas eu tô pensando em aumentar o nível da minha voz, cara, o que tu acha? Eu vou dar uma aumentada aqui Me diz o que tu acha Acho que é aqui Níveis Ah, já tá no máximo É esse aqui que tem que aumentar, então Deixa eu ver assim O RTX Voice O RTX Voice Fala alguma coisa Não Então ele já tá no máximo E eu posso aumentar esse aqui E aí Melhorou a voz? Diz aí, ó Aumentei 30 vezes Aumentei pra 30 aqui o volume O que tu acha? Não Não Eu digo a voz Tá mais alta a minha voz ou não? Quando a gente já tá na live Não viu a diferença? Então Isso aqui não funciona, tá? Não Não É esse aqui Ninguém Não sabe Tá, esse fica então com o meu microfone tá no máximo, cara É isso que eu quero É isso que dá pra entender Hum, tá aqui, ó Ah E agora? Como é que tá agora? Agora 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 eu mexi Agora foi o quê? Pô, botei em 90 aqui Agora Tá, e agora? Agora tá em 90 Aí Então tá É bom aumentar o volume às vezes da voz Porque quando o pessoal entra fica baixo O pessoal tava reclamando logo Deixa eu ver o caminho aqui que tem que fazer Tá me atrapalhando aqui Pegar o da direita E a primeira esquerda Talvez eu tenha que usar lenta Talvez eu tenha que usar lenta Ah, começa a fluver, cara Vai começar a deslizar Vai começar a deslizar Agora tá melhor a voz, né? Agora tá melhor a voz, né? Baixei o jogo Aumentei a voz O melhor aqui pra mim é a linha de pé, cara Deixa eu só ter certeza se eu tô no caminho certo? Tô Pô, o mapa tá muito doido, cara O caminho fica gigante no mapa Olha Olha Que fácil esse tempo Tem que passar aqui no caminhão, cara Vai dar merda 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 Tá tolando Acho que ele não passa nesse trem Vê Como é que eu vou resgatar aquele carro? Como é que eu vou resgatar aquele carro? Vai dar merda Vai dar merda Vão ver Vão ver Vamos ver Beleza Acabou tem mais um caminhão Ok Prime Quase que descapotou, cara Quase que deu Vamos fazer o trajeto Não sei se eu consigo passar por esse aguaceiro Aqui tem um caminho que eu não sei se vale a pena Aqui ele vai me empurrar com certeza pra dentro do banhado Esse aqui já vai me levar pro aguaceiro também Cara, eu tenho que tomar essa ponte de madeira aqui Mas já dá pra ver que aqui já tem alguma coisa estranha É, acho que o jeito vai ser Vou configurar aqui pra Fazer isso aqui Esse é o jeito De volta o planejamento Eu acho que vai dar tudo certo, né? Já começou bem Ai ai Vamos lá Nós de novo Imagina que no hard, cara Tu tem que resgatar os veículos Não dá pra fazer isso no hard, cara Opa, opa, ponte O Jesse deu mal nessa ponte Então, já vamos pensando nisso Beleza Beleza Cara, no hard, se tu tranca todos os teus veículos Tu não resgata mais nenhum Tem que iniciar o jogo E pelo que eu ouvi não tem save o jogo Tipo, ele estava automático Então, capotou Fudeu É, que aqui foi cagada, né, Luiz Cagada pura, né? Caramba, tá puxando o veículo Ó o drift Ó o drift Ó o drift Eita, tô louco Sai do... Isso, sobe, 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 sobe Isso Ó o drift Ó o drift Caramba, cara É snow drift O nome do gol E, aham Só sai de trazer Não é mais que eu tô usando tração Em todas as rodas Mas ela sai de trazer mais índice Não tô usando tração Sem tração ela sai muito mais Vamos acelerar na curva aqui Quem já viu o drift que ela faz Aí já sabe que Olha como sai de trazer, cara Cara, agora que eu arrumei ela Essa com a manete Será que ela não vai aqui, não? Na toleira? Vamos ver aqui Vamos ver Vamos espiar Eu acho que ela afunda, né? Acho que a água fica acima do nível do motor Acho que é melhor pegar... Rio mesmo Senão vai atolar Ó o pneu não é pra asfalto também, né? Ó o pneu é pra... É um pneu intermediário pro off-wood Não, nem é off-wood É extra de chão, né? Esse aqui é pneu pra asfalto de chão Então, tipo, fora da estrada ele anda bem É bom pra parte da estrada E é médio pra estrada e... E barro, né? É a lama Ó a suspensão do carro Isso também ajuda muito, né? Ó a suspensão O carro fica pulando Qual que é o botão? Não Não Ó o carro Errei O que é que ele? Ah, o objetivo? Aí vamos fazer esses objetivos daqui a pouquinho Ah, ali, ó A torre que eu tenho que ir, ó Tem alguma coisa que não adejeita? Tá, vamos pausar aqui Vocês vão ver aqui Saco isso? E é o... É o freio, gente É o freio, tá Olha Na verdade, tá os dois aqui, cara Tô gostando O pedal tá muito sujo, cara Tem que desmontar Eu tenho medo de desmontar E não desmontar depois É isso Sobe, sobe Isso, isso Aqui ou não? Devagarinho que é melhor cara, levanto menos o asfalto, o asfalto, o barco, caramba, vou ser aqui do barco, vamos pra cá porque aqui é pedra, ó, ó o laginho aí, ó, os lags tem coisa de sujeira cara, tá, tem reparos a margem do rio aqui, ah rapaz, tem um deslizamento, mas a princípio eu acho que eu liberei tudo já, isso, liberei tudo, olha aqui de serviço que liberei já, hum, 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 tem uma escola, ah, vamos lá, vamos, vamos liberar esse carro, não sei se eu consigo liberar, eu vou tentar cara, é só vir mais pra esquerda aqui ó, tá aí ae o cactinho tá indo, não sei, ah, rapaz, não é pro outro lado, tem que manobrar, tem um cantinho pra manobra aqui, pode errar aqui ó, porque aqui a ré é o freio, então o freio, quando tá de ré, é acelerador, eita, porque vai ser ruim isso aqui, eu tenho que manter a roda direita aqui nessa parte, tá, o mais suave que eu achei, eu achei que eu tenho que manter a roda na parte branca, eita, a pedra no caminho, cara, eita, entrou no poneiro, saímos, o caminho também, acho que é até a direita, não, isso, isso, vou passar aqui só pra pegar um minutinho, vai, já tá liberado, eita, tô lendo a subir, eu vou tirar essas dicas, cara, porque tá repetitiva, ae Olha as pernas. Vagarinho, para não dar impacto, não vamos verificar o veículo. Caramba, está sapateando, mas também... Sai, 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 sai. Está chovendo. Está chovendo, gente, tem que cuidar agora. Olha a lama. Olha o gráfico, está bonito do jogo. Pior que se eu for muito para dentro, daqui eu vou me fuder no finalzinho ali. Mas por fora ele só vai derrapar, tá? Eu tenho que fazer por dentro. Tem que fazer aqui por dentro, olha. Caralho! Meu nego! Eita! Tinha uma pequena pedra no meio do caminho. Quase escorregando no barranco. Está trazendo saindo. Ah, está trazendo saindo. Está trazendo saindo. Se eu tô não, não vai conseguir. Vamos ver, ok? No outro lugar. Tinha uma época da casa do velho Brood. Esse é o único que eu odeio jogar Um super grave Cara Ô Luiz, tá melhor que eu no trunk Né, quando tava travando, não tá? Quase Leve o 3 Ah, caralho, chupa Agora temos uma caminhonete aqui Então o gráfico Vem do mod run, assim É o spin tire melhorado Né Mas podia botar o granulado E tal Inclusive vou ter que gostar Porque tô ficando frio Cara Ô, essa viagem aqui Eu achei que ia dar ruim Lá na parte do farol ainda Né Da torre de vigia, cara Caramba Aqui tem uma loja de implemento Implemento preso O que a gente vai fazer? Arrumar essa ponte de madeira Que é uma melhoria necessária Pra melhorar ela A gente tem que melhorar a ponte da montanha também Aqui tem um pão de combustível Tem uma zona que a gente não observou ainda Então tá Vamos ver o que que precisa fazer A ponte aqui da montanha Contratos Tarepas Tá ruim isso aqui, gente Não consigo abrir aqui pra ver Hum Isso aqui é de tempo Droga Cara, como é que eu vejo Acho que eu vou ter que pegar o meu veículo Ver aqui Ver o que que eu preciso Pra fazer a viagem Ah Cadê o ardo que você tá me devendo? Ah, tá Deixa eu botar aqui Um minuto e trinta Só pra Porque tu pediu Vou ter que ir no banheiro Fazer o seguinte Vou recolher esse veículo aqui Funções Resgate Pode arrebessa esse aqui Ah, pode roubar combustível do scout Ah, que mentira Vamos lá Cadê o scout? Tá lisinho, cara É só levar pro Estacionamento Tá Deixar aqui no estacionamento, gente Eu vou no banheiro Rapidão e já vem Deixar aqui no estacionamento Tão Edito Amém. 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 Pronto. Esse tipo tá lembrando o Gurgel. Mas eu vou gastar com ele, cara. Tem pouco dinheiro já, né? Então tá. Eu vou pegar... Vou pegar primeiro... O que mais tem aqui? Ah, o caminho também tá aqui. Vou pegar esse caminhãozinho primeiro. Eu vou pegar ali uma... Um implemento aqui de conserto. Eu vou consertar aquele carro ali. Acho que é esse aqui. Cara, eu vou desabilitar essa jossa aqui. Calma. Dicas repetidas? Não. Tchau. 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 Isso aqui é só bonito Isso aqui é só bonito Eu parei ou não, acho que não, deixa eu ver, olha o que os meus dão, então tem que reparar, também que não é isso aqui, ah, isso aí, olha, que agora tem suficiente para entrar na garagem, e aí, olha, e aí, olha, deixa aqui o caminhão, vamos desligar ele, vamos, vamos botar ele para a garagem, vamos, 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 vamos,ięcy... eu vi que estava desalinhado, e aí, está aí o caminhãozinho novo, Preio de mão Agora personalizar aqui Várias moldes de caçileria Tá, vamos pegar nosso carrinho básico aqui E vamos lá ver o que precisa pra fazer a ponte Artificador pra acender luz Não precisa parar o carro pra acender luz Então Para Calma Caramba Já vamos ativar aqui Vamos de noite mesmo Põe abaixo Aqui embaixo Vou pôr engate nele Não é que eu não vou fazer agora Eu vou primeiro ver o que é que eu preciso lá Pra fazer Pra gente fazer a carga Essa é a visão de que o ponto está podido Tá, viu demais Tá, viu demais Uma outra vez que eu passei de boa aqui O que é que eu passei aqui, cara, não tolei Foi antes do almoço Foi antes do almoço ou foi depois do almoço? Acho que foi na live depois do almoço Antes do banho Dá pra ver aqui, ó Isso até é barba, cara Minha barba tava desse tamanho aqui E agora eu tô com a barba feitinho Olha o drift, snow drift Deixa eu pegar o jeep Porque eu já investi todo o dinheiro que eu tinha nesse veículo aqui Então Não ia gastar dinheiro Talvez eu não fosse usar a peça do outro Não sei Ah, é Aqui tem que trazer o coiso lá O reboque Aqui tem um reboque grandão, ó De combustível Eu vi que ele mexe, cara Então talvez eu dê pra usar ele pra mim Tinha uma placa fazendo alguma coisa ali, parece Será que pode dar chuva que eu tô olhando aqui agora, né? O véu e... Molhou todo... Tá tudo molhado? Tô com medo, tá... Tá bem mais difícil tá agora aqui É, pra dar um asfalto é botar um pneu de asfalto, né? Aqui eu tenho que... Esses deslizamentos de perto Viraram... Rolhas de cabelo E as prisão de gravatas eram antigas Uma coisa que eu terei isso Oxi, detalhes... Precisa de vigas de metal e dois blocos de concreto Vigas de metal tem aqui Mas não diz o que é que precisa E bloco com o que é que tem aqui Então eu tenho que trazer de lá pra cá Daqui pra cá Deixa eu ver aqui o caminho Não é muito... Não tem caminho, cara Eu tenho que vir por aqui Vir por aqui, passar pela região elétrica Ou... Ou pelo... Lamaçal aqui Pra chegar aqui Talvez... É que eu não passei por essa região elétrica Talvez dê pra desviar, cara Isso aqui é um desenho, né? Isso aqui, tipo, tá caído Provavelmente vai dar choque Então, imagina que... Posso vir por aqui Você pode vir por aqui, ó Pela fazenda, ó Fazer da índice do lamaçal aqui, ó Dá pra vir pela fazenda Fazer pra ser de boa Aqui tem o lamaçal no finalzinho Mas talvez seja de boa também, né? Uhum Vou fazer aqui, ó Pum, pum, pum Sendo que eu tenho que descobrir depois O que é que eu faço Dei com o veículo lá Agora Aqui no meio tem alguma coisa interessante Eu achei que as pôs de madeira Eu ia conseguir arrumar ela Ó, tá vendo esse caminho aqui? É... Esse caminho tá onda de embora Então eu tenho que ir lá pegar a viga de metal e os concretos Isso aí eu posso fazer com um caminhãozinho novo, né? É, eu não tenho carroceria, né? Eu não sei... Eu tenho que ver o manual, cara O manual vai dizer que precisa Então tá Exibido de tarefa, vamos aceitar ela Beleza Exibido de tarefa, vamos aceitar o acompanhamento Beleza Esse aqui, ó Ó, tá vendo, ó É esse aqui que eu preciso, ó Plataforma Então vou pegar aqui Então vou pegar aqui minha garagem Tá na garagem Tem uns veiculozinhos aqui parados Tem esse aqui que é o mais tosse Esse aqui que Me recomendaram pegar, né? Personalizar Personalizar Eu não tenho um engate Né? É a quinta roda alta ou baixa, cara? Baixo Tem dinheiro, cara Olha aqui Nada que eu consigo comprar de carroceria Vamos tentar sair daqui Vamos ver se a gente consegue pegar lá Ah, diferente de moto Menor duda, né? Calminho, o que que você... O que eu tenho aqui? Cara, eu acho que eu já tenho uma Um material Um material Esse aqui é engatado diferente, ó Isso aqui é engatado diferente, ó E por lá que eu tô vendo aqui Olha que eu vejo que carga que eu tenho aqui Eu tenho viga Mas nem ir lá longe Olha que coisa boa Eu só vou dormir aqui e passar o tempo Pra de manhã Beleza Agora vamos criar a rota aqui, ó Perfeito Perfeito É micro Eu acho que esse aqui eu tenho... Ah, não instalei Não tenho a DW instalada Isso pode ser um problema Nesse primeiro atoleiro aqui Ainda mais que eu não tenho peso Então... Vai ver. Já deu ruim na primeira. Comendo. Já quebrou a brisinha. A única brisinha que tinha aqui perto. Já quebrou a brisinha. 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 Não tem dublista. Já quebrou a brisinha quebrou a brisinha. Meus lindus. Já quebrou a brisinha quebrou a brisinha. Ah, aqui eu tenho pincel. Tem diferencial na lenta só, na lenta eu tenho diferencial, boa. Ah, não vai aguentar. Só que eu não tenho aderência, tá vendo ali que as rodas estão voando? Esse já pega aquela árvore grande lá. Tá vendo? Não, não vai aguentar. Sem carga, cara, é que não tem carga, isso que é foda. Aí não tem peso. Eu sei, preciso de peso pra esse problema, essa é merda. Tá flutuando no barro. É, não vai aguentar. Não vai aguentar. Eu vou desbloquear, soltar aqui a carga. Acho que vou ter que fazer com uma carga, cara. É, não vai aguentar. É, não vai aguentar. Não vai aguentar. Ah, eu já liguei. Eu tô com... Será que eu não consigo puxar agora? É, não vai aguentar. É, eu vou aguentar. Calma fit. aqui E aí Acho que eu tolei tudo aqui Deixa eu cair, deixa eu cair Deixa eu ver se no susto não vai Deixa eu ver Deixa eu ver se no susto não vai 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 Agora foi Deixa eu ver se no susto não vai Dama não vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá de novo Um gata Um gata E aí 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 Isso também não vai com certeza. Ficou uma hora preso, olha que eu já saí. Ainda bem que eu apertei o cumprimento solto. Esse caminhão aqui tá melhorzinho ainda. Os dois... Esse aqui é só nave, mas é um X só. A gente pode tentar flertar com esse cara aqui. Acho que esse cara indo lá pra cidade, porque eu tô vendo que a minha carga aqui eu só vou me ferrar aqui. Eu vou tentar resgatar essa carga ainda, mas não sei se vai dar certo. Vamos ver. Se eu pegar a carga lá, calma aí. Se eu pegar a carga aqui de concreto, eu consigo brincar. Brincar, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Se eu posso botar o concreto aqui, esse caminhão sobe. Eita toleiro. Vou tentar chegar para lá do coche. Isso aqui não estava toleiro antes que você estava. Estava, né? Estava, né? Estava, né? Estava! 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 Pegou a atração aqui, ó. Vamos a ativa a atração. Uma lama Eu só preciso pegar o alcance de resgate do pote Depois tem outro pote lá adiante O que é isso? Ok, quebrou a árvore. Vai quebrou a árvore, mas tá subindo, cara. Tem que ir para a toleira ali, ó. Aí, aqui já. Aí, aqui já. Puxa, eu tenho uma pedra embaixo, entendeu? Não pega o baixo caminhão, cara. Calma aí, eu tenho que subir aqui. Caralho, nunca é que eu vou chegar lá. A vontade que eu posso largar aqui, né? Vem, eu tenho que ir. Domingo. É, eu acho que eu não posso... Não dá bem com esse caminhão, não. Ainda bem que o caminhão queima, né, cara? Ah, droga. Não dá bem com esse caminhão. Ó, droga. A única árvore que tem aqui é que vai nos ferrar. Não dá bem com esse caminhão. 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 Tá chovendo ainda, cara. Pô, Felipe, beleza? Também tô jogando, mas no teclado, gente. Dois problemas já. Eu tô tendo uma série de problemas. Com essa chuva aí, então, meu Deus. O negócio aqui é resgatar todos os caminhões. E achar uma missão nova, cara. Não dá. Esse aqui não tá legal. Cara, eu não consigo sair daqui, cara. Eu peguei a missão e não consigo entregar. Tem mais um bloqueio aqui ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. olhando que eu tenho que posso fazer eu teria que pegar aqui a carga e levar até lá sensacional do leste do oeste e do sul são três lugares que tem que levar a carga aqui tem que entregar uma tola tem que pegar aqui o tronco cara eu tô todo perdido aqui já tem que ir no banheiro vou tentar voltar aqui pegar aqui a carga e ir lá e esse caminho aqui eu não tenho nenhuma ideia cara o desvio que tem que fazer aqui se eu tiver a desviar pelo banhado já era é retorno mas eu achei que o caminhão não vai desatolar de jeito nenhum nem dos dois caminhões o ideal era fazer esse caminhão aqui e ter carga mas o modo de carroceria é mais do que o jeito que eu tenho a única coisa que eu posso botar esses dois são gratuitos deixa eu não banheiro primeiro e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Vamos ver aqui então o outro caminhão. Volta esse aqui. Tentar mudar pelo menos o pneu, cara. Se botar um pneu razoável aqui, o concorrente não tem. Aqui só muda que... Não muda nada. Só muda o tamanho do pneu. O War of War não liberou nenhum ainda. O que a suspensão vai me ajudar aqui? Não. Eu tô mais perdido do que a gente chutei ele. Literalmente, cara. Tem que pegar esse caminhão aqui e tentar ir lá na loja. Calma aí. Calma aí. Aqui é o toleiro, né? Eu vou tentar passar pelo toleiro. Esse aqui não tem como passar. Opa. Vamos lá. Vamos tentar fazer essa jornada com esse caminhão. Já tô olhando na neve, hein? É, eu fui pro Alasca e voltei, cara. Talvez no Alasca tenha coisa pra fazer. Aqui não. Pode ser que esse seja o meu erro. Deve estar jogando no Alasca. Sério, isso aqui foi mais fácil que eu imaginei. Só daquele pequeno impacto ali pra... dizer, olha, tô com tudo. Eu jurei que ele ia dolar. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu peguei esse droga, eu queria te lascar. Diz e não joga o tutorial. Hummm... Eu dei um lag aqui no jogo, cara, não sei se vocês sentiram também, hein? É só me as polhas não conseguem seca a escrave. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que eu tenho que soltar aqui a carga primeiro. Milhar. Beleza. Eu estou com vingas de metal, cara. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. 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 Cara, como é que eu pego o Gindashi? Ah, ali o modo Gindashi, sei. A CIDADE NO BRASIL Caramba, apesar de mais isso. A CIDADE NO BRASIL Caramba! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pobre Ludo Não é porque a parte tem mais água Então o Pedagógico pode voando Olha lá o caminhão. Espero que passe aqui nesse espacinho. Vou tentar engatar algum canto aí. Ok. Ok. Isso aí. Tá, eu não vou conseguir pegar porque... Eu vou ter que pegar a carga aqui. Acho que não está bem centralizado. Eu vou tentar pegar a carga aqui. Ok. Isso aqui nem graça tem, cara. Esse caminhão. Ah, acho que eu retiro o que eu disse. Tá. Vamos lá. Ahn... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tocou. Já tô no limite da live. Tchau. Tchau. Já passa aqui no poço e já abastece. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foda que já estourou o meu horário É melhor que esses de baixo Gente, é o seguinte Encerramos por aqui a live então Aí amanhã A gente vai sacar aqui Do depósito pra cá Esse concreto E o concreto pra Rede elétrica também São duas coisas que a gente tem que fazer aqui Você libera um caminho muito fácil Caminho rápido E ágil de trabalhar A gente tem que pensar nisso Tem que pensar caminhos fáceis Mas aqui tem Quatro de concretos E faria os dois Tranquilamente Se eu tivesse me ligado Acho que o cara dá pra fazer Dá pra voltar Pega esse implemento Largo aqui E depois largo aqui Dois Dois com o cajonado E ainda ganhou uma rampa Mas enfim Muito obrigado Que assistiu Você aqui Apanhamos Levamos surra Com certeza Mas faz parte do jogo Com o jogo O tutorial dele é muito resumido Não tem muito além Ele mostra Pá 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 Pum Acabou Então a gente tem que aprender Com o jogo Então muito obrigado a todos Que assistiram Valeu e Falou Fui 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 O que é isso?